Documentos do governo desmentem depoimentos de aliados de Bolsonaro na CPI, afirma Omar Aziz. Vídeos, notícias sobre política. Os documentos enviados pelo governo federal à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid-19 desmentem os depoimentos de aliados do presidente Jair Bolsonaro na comissão. A avaliação é do presidente da CPI, senador Omar Aziz PSDAM. Para quem é importante aprofundar a análise dos documentos que já estão em poder da comissão, e dos que ainda vão chegar pela quebra dos sigilos. A CPI da Covid visa investigar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. A comissão já recebeu uma série de documentos, incluindo informações sigilosas. Nesta quinta-feira, 10, a CPI aprovou requerimentos que pediam a transferência do sigilo telefônico e telemático de alvos da investigação. Os documentos em poder da CPI, enviados pelo próprio governo, desmentem alguns dos depoimentos de assessores do presidente Bolsonaro, e reforçam o que já estamos comprovando. O governo não priorizou a compra de vacinas, sofreu retaliação da China por causa das críticas feitas ao país asiático, afirmou o senador Omar Aziz. O presidente da CPI da Covid citou, por exemplo, documento da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos relatando uma reunião com representantes da Pfizer, que disseram ter enviado ao ex-secretário de comunicação social Fábio Weigart em propostas para a venda de vacinas. Na CPI, ele disse que não participou das negociações, mas, pelo visto, ele omitiu informações à comissão, afirmou o senador. O presidente da comissão mencionou ainda um pedido de reunião com o ex-ministro Ernesto Araújo, relações exteriores por parte de autoridades chinesas e que não foi atendido. Aziz também citou documentos do Itamaraty relatando que a Sinovac, empresa que se associou ao Instituto Butantan, disse a diplomatas brasileiros na China que as críticas feitas ao governo chinês atrapalhavam a exportação de insumos para a fabricação de vacinas no Brasil. Na CPI, o ex-chanceler garantiu que as críticas feitas pelo presidente Bolsonaro e por ele não influenciavam nas negociações com a China. Os documentos do próprio Itamaraty, que ele comandava, mostram outra coisa, afirmou o presidente da CPI. Omar Aziz criticou ainda as últimas aglomerações feitas por Bolsonaro e o pedido do presidente para que fosse elaborado um parecer pelo Ministério da Saúde para desobrigar o uso de máscara por quem já se vacinou ou foi contaminado pelo coronavírus. O ministro Marcelo Queiroga não tem de fazer estudo nenhum sobre isso, tem é de convencer o seu chefe a usar máscara. Não tem nenhuma lógica não usar máscara em um momento em que a pandemia ainda não foi controlada no país, acrescentou o presidente da CPI da Covid. O ministro Marcelo Queiroga não tem de fazer estudo nenhum sobre isso, tem que ser